Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho. Eu acabei de gravar um vídeo aqui falando sobre o escritório. Um vídeo simples, curtinho, deve ter uns 3 minutos. Eu vou subir pro YouTube agora, mas o que eu vou fazer aqui é gravar minha tela pra você ver como é que eu faço pra subir um vídeo. São várias estratégias, mas você consegue fazer umas poucas mudanças e seu vídeo ser muito mais visualizado, com pequenas mudanças na hora de subir o vídeo, de upar o vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Tô aqui no meu canal, não é muita coisa, mas a gente sabe que é uma construção. É questão de, daqui a um tempo, eu vou ter mais vídeos, eu vou aumentar a quantidade de visualizações e o YouTube começa a indicar. Existe todo um planejamento pra isso. Então assim, o primeiro vídeo, provavelmente você não vai ter muita visualização. Vai ficar aí, ó, esses aqui foram há pouco tempo. Ainda tem poucos inscritos, poucos seguidores, mas assim, ó, 2, 4... Isso aqui é bom, eu tô fazendo documental isso aqui, porque daqui a um tempo vocês vão olhar esse vídeo aqui e vão falar, caraca, olha só, o cara tinha 2, 4 visualizações quando postava um vídeo e isso vai fortalecer vocês, porque com certeza, eu comecei esse meu trabalho deve ter um mês e com certeza daqui a 4, 5, 6 meses, isso vai ter crescido absurdamente. Então, vamos lá. Eu sei que agora tá até nervoso de ver, mas vamos lá, vamos gravar. Pra upar o vídeo, você tem que ter seu canal já, constrói seu canal de forma que, assim, que você sabe que vai ser ali onde você vai construir o seu negócio. Vamos lá, vamos criar um vídeo. Agora tá tendo uma mudança, né, de plataforma, mas eu prefiro a plataforma antiga, porque eu tenho algumas extensões que só funcionam nela aqui. Tá, então vamos lá. Vamos selecionar o vídeo. Essa parte aqui é fundamental. Antes de gravar o próprio vídeo, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que fazer a pesquisa de palavras-chave. Eu já fiz, mas eu vou fazer tudo isso de novo, tá? O vídeo tá gravado já. Ele tá aqui, ó. Vídeo Escritório de São Cantaz, ó. Isso foi o que eu tinha feito. Então, vamos até abrir uma outra janela aqui. Vamos ver se ele vai. Antes de você começar a gravar o vídeo, você tem que saber qual é o título do seu negócio. Primeira coisa, saber o título e construir a thumbnail. O ideal é que você faça isso. Vamos lá, vamos abrir a Ctrl Shift N. Abrir uma aba avulsa. Como é que eu faço isso? Vem aqui, ó. Nova janela anônima, tá? Se você clicar aqui, acontece a mesma coisa. Ou então, Ctrl Shift N. Então, vamos lá. No Google, vamos lá. Como? Aqui vai se comportar diferente. Editar. PDF não. Vídeos. Do YouTube. Ou para. Vamos ver. Para ou YouTube. Aqui seria bom comparar o volume de buscas para como editar vídeos para YouTube e a palavra indicada por ele. E provavelmente vai ter mais buscas, apesar de não ser o usual. Como editar vídeos do YouTube. Então, vamos lá. E vamos aqui no YouTube também. Porque assim não vai ter influência do que nas nossas buscas anteriores. Como editar vídeos pelo celular. Vídeos para YouTube. Aqui já está com para. Então, o YouTube, ele botou aqui, ó. Aqui foi o Google. E aqui foi o YouTube. Vamos voltar lá. Como editar vídeos. Para YouTube. Para YouTube no PC. Pelo PC. Tá. Vamos lá no Uber Suggest de novo. Vamos colocar essas palavras-chave aqui. Como editar vídeos para YouTube. Vamos ver se vai aparecer. A vantagem de fazer busca aqui nessa janela anônima é que você não sofre a influência dos seus cookies, né? Nada que esteja gravado, que você pesquisou durante o dia. Porque antes de começar aqui, eu já tinha feito algumas pesquisas. Ontem eu gravei um vídeo. Vamos ver se tem muita coisa ou não. 480. Existe uma regra que fala que se você... Para o YouTube ainda tem mais. Então, vamos fazer esse para o YouTube. Existe uma regra que defende que você... Eu use as palavras de cauda longa, mas você tem que sentir. O que é que o YouTube está para, diz. Para YouTube no celular, para YouTube. Não tem para o aqui não. Para o Instagram tem. Como a gente está mexendo, está fazendo vídeo para o YouTube mesmo. Deixa eu ver se vai botar para. Olha. Para YouTube, para YouTube no celular, para YouTube no PC. Ele não está botando para o YouTube. Então, vamos fazer assim. Vamos pegar para o YouTube. Vamos pegar esse primeiro aqui. Para YouTube. O volume está com as 80 buscas. E quando a gente bota o YouTube para o YouTube, provavelmente a nossa palavra vai ficar bem próxima. Como editar vídeos para YouTube. 320. Vamos lá. Vamos usar essa palavra-chave então. Então, por que eu fiz isso? Antes de tudo. Porque agora que a gente vai importar e fazer o upload, o vídeo é esse aqui. Tá? Ele disse... É... Ó. É MP4. Só que eu tenho que renomear ele. Como estar vídeos para o YouTube. Por quê? Porque o YouTube, quando subindo um vídeo, ele não sabe o que é aquilo ali. Existem ferramentas que fazem leitura, que fazem a transcrição. Mas a melhor forma de você dizer para o YouTube o que é, facilitar o caminho dele, é colocar isso. Melhor que você botar um arquivo que não tem nada com nada. Entendeu? Vídeo Léo. O que é vídeo Léo? Então, assim, para ele, como editar vídeos para o YouTube, você já está sinalizando para ele que isso é fundamental. Outra ferramenta aqui que eu uso, que é fundamental. Vou em propriedades, os detalhes, e coloco aqui, ó. O que eu vou fazer aqui também é o seguinte. Tá? Vamos editar vídeos para o YouTube. Eu posso botar na parte de tags aqui também. Só que... Vamos fazer o seguinte. Cadê? Essa aqui foi a primeira tela, não. A gente aqui, ó. Viu? Como editar vídeos. Nossa, vai ser no PC. Então, eu abro a janela aqui, ó. Como editar vídeos. Aí eu boto embaixo. Pelo celular. Pelo YouTube. Pelo celular eu não vou usar, não. No PC. Para... YouTube. No iPhone, online. Online. Pelo PC. Ah, esses aqui foram alguns. Que bom que ele deixou, porque às vezes ele não deixa nem o... Que bom no YouTube. Como editar vídeos. Vamos ver se ele vai deixar aqui. Ah, já daí ele cai. Para o YouTube. Para o YouTube no PC. No PC. No YouTube. Aquele que a gente tinha visto, né? Que não faz muito sentido. Por que eu estou fazendo isso? YouTube. Porque eu estou pegando as palavras-chave sugeridas pelo Google. Então, a chance de alguém... Pelo Kim Master. Pelo Frio. Essa parte está pronta. Vamos fazer... Vamos fazer agora que subiu o vídeo em si. Tá? Ah, só mais uma coisa. Realmente já trabalhou. Tem que fazer um checklist. Esse arquivo que eu acabei de exportar... Pronto. Tá aqui, ó. Minha pastinha está aqui. Essa aqui é a imagem. Tá? Eu vou... Voltar ao direito. Propriedades. E eu vou colocar também a mesma coisa. Eu vou colocar também... Aqui, ó. O nome do vídeo já está. E nos detalhes... Como está o vídeo para o YouTube. Como está o vídeo para o YouTube. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ele pede, se não me engano, ponto e vírgula. Bota as estrelinhas aqui. Sempre cai. Você tem que botar de novo. Bota de novo aqui. Com a estrelinha. Dá o apply. Vai demorar um pouquinho também. Ó. Ok. Então agora... O Google... Então agora... O YouTube já sabe quando você carregar a imagem. Quando carregar o vídeo. De que se trata aquilo ali. Tá bom? Então vamos subir, finalmente. Carregando. Tomou um pração agora. Agora é a parte legal. Não vou ter em parte separada, mas tudo bem. Vamos lá. Então eu venho aqui. Vou subir o... Vou subir o vídeo. Vai carregar. Enquanto está carregando, aí vem a parte divertida. Agora é a parte que eu mais gosto. Depois de fazer o vídeo, lógico. Aqui vira como se fosse um jogo. Então a gente já sabe aqui. Que o título vai ser como editar vídeo. Vídeos para o YouTube. Atenção aos detalhes. Não bota tudo com maiúscula não. Porque o... Você acha que vai chamar mais atenção, mas o YouTube não dá tanta força para isso. As palavras devem estar aqui. Outra coisa muito importante. Tem uma ferramentinha aqui, ó. Que é essa aqui, ó. O... Vídeo aqui. Vídeo fora do YouTube. É uma extensão do Google. O meu já está instalado. Você vai lá e coloca no... O Google aqui, ó. Extensão. Extensão. O vídeo. Aqui. Vamos ver se ele já vai aparecer direto. A extensão está aqui, ó. Nas suas extensões. É esse Qzinho aqui. Remover do Google. Não vou remover, obviamente. Mas ela realmente é uma extensão muito bacana. E que cria uma diferenciação. Tá? Se você está querendo crescer nesse negócio, isso aqui é algo que vai te ajudar bastante. Então... Você pode instalar essa extensão. Eu vou te mostrar como é que ela funciona aqui agora. Tá? Instala. Depois você vai lá e se valida. Para poder... Ele pede validação do seu e-mail. Para confirmação. Tá. Como editar vídeo para o YouTube? Quando eu vou subir no vídeo... Está vendo? Está vendo 8% aqui. Ele vai aparecendo aqui embaixo uma pontuação. De acordo com o que que o meu vídeo tem de pontuação em relação ao YouTube. Ó. Vamos subir a miniatura aqui também. Miniatura personalizada. Você reparou aqui, ó. Que está com zero, tá? Mas por quê? Porque está tudo zerado. Não botei nenhuma informação ainda. Então, eu só venho... Deixa eu pegar aqui na pasta. Só venho na pasta errada. Ela está aqui, ó. Cadê? Está subindo. Então, tá. A... A só thumbnail... Eu salvei uma parecida já. Estou salvando esse fundo aí amarelo e tudo mais. Mas você pode criar sua identidade. E também você pode muito bem... Criar... Cada vez que você for fazer uma... Você tirar uma foto do rosto. Você botar uma fonte diferente. Botar um fundo diferente. É com você. Eu faço isso para criar identidade. Para ganhar agilidade mesmo. Tá? Mas assim, de vez em quando, o que eu faço? Eu pego uma foto, eu mudo fundo. Eu vou mudando para não ficar nada muito... É... Normal. E assim, que aí pode chegar em algum momento. Pode atrapalhar. Olha só. Cada vez que eu pego uma palavra-chave aqui, ó. E boto aqui, ó. Como editar vídeo para o YouTube. Tá? Tá vendo? Eu já tenho aqui que puxa do meu canal. A minha individual. Que isso aqui serve para você quando terminar um vídeo. Essa aqui é a tag única. Tá? Você cria uma para você de qualquer forma. Vai em qualquer lugar. Digita algum código. Pode ser 6, 7, 8, 10 caracteres. Para que sempre que você fizer seu vídeo. Você bota isso no canal. Ele vai aparecer. Para que quando termine um vídeo. Ele identifique que todos aqueles vídeos. Que tem essa tag. Ele pode colocar na sequência. Então é algo que vai aumentar a retenção no seu canal. Tá? Então vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver. Botei aqui, ó. Cadê? Ó. 5,8. Tá? Ah, mas isso aí é do YouTube? Não. Isso aqui é uma extensão que ajuda a calcular. Deixa eu puxar aqui para baixo. Para poder ficar fácil de ver. Depois a gente vai lá para cima. Só para você ver como é que funciona. Eu vou fazer de 1 em 1 aqui. Não vou nem tirando, não. Então vamos botar mais uma. Ó. 6,4. Editar vídeos. Isso aqui vai te auxiliar a saber se você está no caminho certo. Porque às vezes você bota uma tag ou outra que não muda nada. Ó, 9,6. Por que que está mudando? Celular. Porque eu fiz aquela pesquisa prévia. Se você sair colocando aleatório, pode ser que às vezes você coloque uma palavra que não serve para nada. Às vezes você acha que não serve para nada. E ele faz sugestões aqui também, ó. Viajaria online, marketing digital. Qual é esse assunto? Vamos botar aqui. Essa aqui é a pontuação que ele tem no volume de palavra-chave. Então às vezes ele faz umas indicações muito boas aqui. Vamos ver se ele vai aumentar aqui, ó. Botei marketing digital. Nesse caso especificamente não acrescentou em nada. Por quê? Porque o meu vídeo, ó, como ganhar dinheiro online. Dependendo do... Ó. Essas duas não adiantaram nada. Mas, ó, adiantou sim. Ganhar dinheiro online foi para 11. Vamos lá que depois a gente mexe. Como a gente está ali, agora vem aqui, ó. Que foi aquela parte que eu comecei a botar só resumo. Ó. 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 Pelo celular, não vou usar porque nesse caso aqui não é o objetivo do vídeo. Mas você poderia, se fosse para o celular, usar. Subiu, tá vendo? Eu posso muito bem colar. Copé e colar. Só estou fazendo isso para você entender. Tá? Eu podia ter pego isso aqui e colado de uma vez só. Só separar por vírgula. YouTube. Tô bem. 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 A gente tem um limite de 500 palavras, depois a gente pode vir até mexer uma coisa ou outra. Ó, tá subindo lá, 23, tá vendo? Aí você bota qualquer palavra, bota pouca. Tá, então... Ó, como a gente tá vindo para o YouTube. Aqui, pra fortalecer, eu posso... Ó, vamos lá, vamos rearrumar aqui, deixa eu ver se vai diminuir. Eu posso reorganizar também. Vou botar aqui, Cantasia. Que é o nome do programa, porque vai que alguém tá procurando. Cantasia 8, que não tá com tanta... Cantasia Studio. Cantasia Studio. O Cantasia Studio 8 e 9 são muito parecidos. Eu vou botar o 9, porque às vezes a pessoa procurando, mas ela tem instalado o outro. Foi pra 25, tá vendo? Então, ó, o Cantasia Studio 9 tá sendo mais procurado que o 8. As próximas, inclusive, eu vou instalar o... Provavelmente esse 8. Outra coisa que eu vou fazer aqui, como a gente dá vídeos para o YouTube... Vamos botar Cantasia Studio. Passo a passo. Tá, ele tem aqui, ó, 61... Vai até 70 caracteres, normalmente, que você vai usar. Prova 63, tá? Deixa eu botar passo a passo aqui, ó. Às vezes, Cantasia Studio 9, passo a passo. Prova 26, não sei se eu já tava jogando, reparei. Tutorial. Ela vai acabar aqui, ó. Pronto, tá bom já. Tá bom, já. 28.2. Tutorial. E o que mais que eu boto? YouTube. Se o YouTube é bem chamado, YouTuber também. Aqui que vem o Puro do Gato. Você vai escrever um texto que fale sobre isso, tá? Vamos lá, vamos pegar outra ferramenta aqui. Evernote. Evernote é uma ferramenta que eu boto para poder me botar de suporte. Qualquer lugar que eu tô, eu tô com todos os meus atalhos ali. Tem gente que usa o Google Drive. Tem gente que usa o bloco de notas. Eu, particularmente, uso o Evernote. Por quê? Porque eu tô conectado na internet, é fácil de buscar e, assim, é como se fosse meu papelzinho. Tudo que eu sei hoje, eu aprendi estudando muita coisa, mas, assim, como eu comecei, o pessoal que é iniciante fica muito perdido, né? Com excesso de informação. E eu indico um curso, que é um curso que ajuda muito nesse início. Que pega a pessoa do zero, passo a passo, como é que ela começa e como é que ela consegue chegar até se tornar um afiliado de sucesso, tá? Então, eu boto aqui, nos meus vídeos, eu boto um carimbozinho que tem as informações que eu preciso passar. No caso, aqui, o curso que eu tô mostrando ali embaixo, que eu, sim, eu indicaria totalmente você fazer pra poder não começar a ficar perdido. Ah, mas como é que eu faço isso? Como é que você sabe isso tudo? Gente, eu tô começando, tô engatinhando no marketing digital, mas eu botaria aqui, ó, os meus links. O que que é isso? Pra baixar meu e-book, meu site, né, meu blog, um vídeo que eu tenho que eu promovo sempre, que é um aulão aqui pra começar, o Twitter também, minhas redes sociais, o Facebook, que eu tenho uma fanpage. É importante você promover aqui também esse vídeo, ou seja, o YouTube gosta quando você promove, o vídeo que você tá acabando de fazer, né, ó, compartilhe esse vídeo, tá? Então, aqui, o meu link de afiliado, eu não vou botar aqui, eu vou botar colado no título. Por quê? Porque eu... Eu quero que ele fique em evidência. Aí eu boto, assim, o importante também é ficar tudo organizadinho, tá vendo aqui? Compartilhe, e vou botar de novo aqui embaixo. Eu vou ver se a pessoa correta lá embaixo pra ver alguma informação. Aqui chega nessa hora, ele para de mexer, né, porque ele tá com... Bastante informação. Mas, eu vou analisar agora... No Google, como editar vídeo no Camtasia. Então, aqui mesmo, esse aqui já é antigo, mas tá em primeira colocada. Então, se ele tá em primeira colocada, é porque a informação dele é boa. Tá bem dividido o assunto, tá falando sobre a quantidade de palavras-chave que estão ali. Ó, eu vou contar as estudos de um software conhecido pra gente... Vamos para o bloco de notas. Isso aqui tudo não é copé e colar. Eu vou... Aproveitar e... Passo três... Tá, isso aqui já ajuda. Então, vamos colocar aqui. Vamos ver se por acaso mexeu. Vinte e oito. É, chega uma hora que ele começa a não mais. Aqui também dá outras informações de contagem de palavras-chave, tá vendo? Isso aqui, é o seguinte. Quando você publica, você tem... Você tem... Essa contagem. Mas você também tem aqui a contagem de palavras-chave. O que eu faço? Minhas palavras-chave estão aqui, ó. Essa ferramentinha... Eu vou pegar, copiar minhas palavras-chave. Vou colocar no texto. Por isso que eu falei, né? E vou colocar aqui, ó. Isso aqui é a dica de ouro. As palavras-chave todas estão aqui. Eu vou tirar... Obviamente, a minha tag única. YouTube. Aí eu vou começar a escrever... Usando as palavras-chave pra ter certeza. Vamos lá. Ela quer fazer vídeos para YouTube, mas não sabe como editar vídeos para YouTube. Eu vou botar na ordem, tá? Vou botar a dúvida aqui. Por que eu estou fazendo isso? Pra ter certeza... Deixa eu botar aqui assim, ó. As palavras estão aqui. Eu vou eliminando. Depois eu substituo isso. Então, eu já botei YouTube. Eu já botei isso aqui, ó. Vamos editar vídeo para YouTube. Eu vou botar na ordem, tá? Esse vídeo é perfeito para você. Aprenda como editar vídeos para o YouTube. Vou colocar aqui. Eu podia colocar, inclusive, passo a passo agora aqui, ó. Vamos botar. Depois eu repito. Em um tutorial passo a passo. Já botei as duas lá de baixo. Se precisar, já tem. Em um tutorial passo a passo. E aprenda de forma rápida e prática como editar seus... Cantazes Estúdio. Gente, hoje é sexta-feira à noite. São 9h40 da noite. Ao invés de sair, eu estou aqui produzindo vídeo para vocês. Então, ó. Pelo menos, deixa um like ali. Se inscreve no canal, tá? Para poder estar sempre acompanhando e recebendo nossos vídeos. Eu estou, assim... Tudo que eu estou estudando, na velocidade que eu estou aprendendo, eu estou passando para vocês. Eu queria passar mais, mas, assim, é o tempo hábil entre trabalhar, fazer o que tem que ser feito. E, realmente, ainda postar o que eu aprendi. Isso é uma forma que eu... Que eu entendi que é boa de eu fixar. Porque se eu só aprendo e não boto em prática nem ensino. Então, assim, eu aprendo, eu boto em prática e eu ensino. Entendeu? Então, tem que arranjar tempo para tudo isso. Então, por favor, deixa o seu like aí, tá? Fortalece aí o tio Léo. Então, vamos lá. Neste... Neste passo a passo... Neste tutorial... Passo a passo... Você tem todas as ferramentas para se tornar um youtuber de sucesso. Pronto. Aqui, ó... Vê se você repara. Tudo que está em vermelhinho são palavras-chave que ele identificou, tá? Então... Vamos ver se aumentou a contagem aqui. A contagem de tags. Cinco de cinco. Volume de duas. Aqui é o seguinte. Isso aqui, quando as tags são... A palavra-chave na descrição, são cinco palavras-chave. Quando você consegue achar a palavra-chave também... Ela vai marcar aqui de azulzinho quando você acha palavras-chave que estão ranqueadas. Tá? Nem sempre você consegue. Deixa eu ver se eu consigo botar uma aqui. Vídeos... Como editar. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não. Isso aqui de cima também, ó... O que não tem peso... Pode trazer aqui para baixo, tá? Por quê? Porque é mais importante eu falar sobre o YouTube... Do que eu falar sobre o meu site. Isso aqui é como empreender online ou o meu blog. Então, assim... Vem aqui. O tutorial eu vou botar na frente de passo a passo. Isso aqui, ó... Isso aqui influencia na leitura do Google. Como eu escrevi ao contrário, eu estou invertendo aqui. Tá? Outra coisa... Que se eu botar uma saroca assim de tag... Pode ser que o YouTube interprete mal. Então eu evito de botar. Mas eu posso botar aqui algumas coisas aqui no fundo. Só para poder repetir. O que é bom repetir um pouquinho mais de... Então eu boto separado por vírgula. Vou botar as principais. Que é mais ou menos repetindo o que eu estava fazendo ali. Como aqui tem uma sequência muito grande de como editar, como editar. Eu vou tirar. Aqui não é legal. Marketing digital. Não sei o que que pulou. Subiu. Tá vendo? Ele está marcando como palavra-chave. O Google é inteligente o suficiente para ver aqui se você está tentando burlar ou não. Entendeu? Então por isso que a gente vê se... Está em 28. Está parado aqui no 28. Mas quando eu salvar... Às vezes acontece dele... Dele aparecer ali. Mas depois eu volto na edição. Tá? Outra coisa que é interessante. Adiciona a playlist. Eu já tenho a playlist aqui. YouTube. Gente, eu estou fazendo o que eu faço. E o que está gerando resultado. Está ficando bem ranqueado. Ranqueado. Eu não botei Camtasia aqui. Como começar no marketing digital. Tá bom. 3. Se mais que 3, eu não gosto de botar não. Eu posso botar Camtasia aqui. Criar uma nova. Camtasia. Eu vou criar. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. A Camtasia. Vídeos. E o YouTube. Tá bom. Aqui chega uma hora que ele para de marcar. Lista. 1 de 9. Está vendo? Ele tirou. Então eu acho que eu botei muito. Deixa eu ver se ele vai voltar para 2 aqui. 2. Então, só uma playlist. Está vendo? A ferramenta vai te dizendo o que você pode trabalhar. Então, eu posso meditar. Eu estou 28 de 50. Está razoável. 5 de 5. O que está faltando aqui que vocês não estão vendo. É justamente vídeos como editar. Camtasia Studio 9. Camtasia. Camtasia Studio. Camtasia 8. Camtasia Studio. Tá bom. Eu passei aqui. Vou ter que tirar isso aqui. Vamos ver se ele vai diminuir. Tá. Depois eu volto. Mexendo. Então, tá bom. Então, agora eu já posso salvar. Quando eu salvar aqui, ele vai dizendo aqui. Você tem que ter um cartão. Mas isso aqui você só consegue editar depois. Tá? Ó. Ele marcou que eu usei aquelas tags. Ele mostra aqui outros vídeos concorrentes que eles têm. Só que aqui é um vídeo espanhol. Para mim, no meu caso, não... Então, vamos salvar e ver o que dá. Ó. 28.2. Como a gente dá vídeos para o YouTube. Eu queria botar o Zão. Camtasia Studio. Passa a pá. Camtasia Studio. Posso botar como? Deixa eu ver. Que às vezes eu boto uma palavrinha a mais aqui, ultrapassa os 70, mas não ultrapassa os 70, não. Vou botar um tracinho aqui. Deixa eu ver se vai mudar. 28.2. Tá bom. Quando eu fizer, eu vou fazer outras atividades aqui. Deixa eu ver se ele já carregou. Ah, não carregou tudo ainda. Tá? Tá tudo certo. Não sei se você fazia isso aqui passando rápido. Mas, então, ó. Eu peguei contagem de tags 5 de 5. Isso aqui tudo por causa da ferramentinha. É 2 de 5 volume de tags. Provavelmente... Será que eu peguei 2 aqui? Pode ser que eu tenha colocado 2 palavras na descrição. As palavras-chave estão todas aqui. Botei link. Botei link do meu site pra fora. Facebook, Twitter. Ou seja, ele quer, na verdade, que você indique, né, referências. Vale a pena referenciar. Compreendimento de link. Vou fazer isso aqui. Tô testando isso também. Vamos ver se ele vai. Site. Do Camtasia. Ó. Camtasia Download Free Trial. Vamos colocar aqui pra fortalecer. Site. Para. Download. Tá? Que aí você já... Bota tudo organizadinho, tá, gente? Pulando parágrafo. Bota o íconezinho aqui pra ajudar a organizar visualmente. Ó. Aqui, vermelhinho, é tudo que... De palavra-chave. Que ele encontrou. Pra ele ter encontrado mais. Porque as palavras-chave, tem palavras que eu coloquei de... Eu botei... 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 Botei Cantasia. Cantasia 8. Ó. 28.2. Agora eu vou dar uma explorada aqui também na ferramenta. Ela tem informações muito interessantes. Aqui, por exemplo, ela não tá aparecendo, mas ela tem uma pesquisa que ela fala sobre... Essa palavra-chave, quantas buscas tem no mundo, proporcionalmente em que parte do mundo tá sendo buscada, qual é o peso dessa palavra, a autoridade dessa palavra-chave. Tem muita coisa legal, assim, que você tem que explorar. Quando você paga, muita coisa aqui já é atualizada. Aqui, ó. Tag de alto volume classificadas. Não tá aparecendo nenhuma. Qual seria a tag de alto volume? Quando você faz isso, se você clicar duas vezes aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Ele vai mostrar qual é a importância dessa palavra. Só que tem que ver se foi, ó. Tá vendo aqui, volume de pesquisa, 65. Aqui é baixo, aqui é altíssimo, né. O placar de competição, ou seja, tem mais pesquisa do que a gente... Se tivesse ao contrário, era pior, ou seja, pouca palavra... Uma palavra-chave fraca pra muita gente pesquisando. Ou seja, poderia ser explorado. Aqui é o volume de pesquisa... Olha, seria ruim pra ser explorado. Aqui é o volume de pesquisa e ainda tá maior. Tá vendo? Aparece um gráfico aqui de como é que estão as últimas... É como se fosse um Trends, né. A tendência. Então, você clicando, então, tem muita coisa pra explorar nesse aplicativo. Aqui nessa extensão. Isso aqui, gente, é coisa que o pessoal só ensina em curso, tá. E tem curso que eu já paguei. Que a pessoa ensinava isso. Então, assim, se você tem interesse de aprender... Você tem que estar sempre pesquisando coisa nova. Tá. Isso aqui é uma informação valiosíssima, tá. Então, como eu aprendo muita coisa, eu vou compartilhando com vocês. Então, acompanha os vídeos. Eu sempre boto alguma coisinha a mais pra vocês poderem... Tá aprendendo aí. Coisa que eu gastei uma grana pra aprender, entendeu? Eu fiz um investimento alto de tempo, de financeiro e intelectual. A gente tá ali pesquisando. Se eu tô pegando tudo, passando mastigado pra vocês aqui, é porque realmente eu tenho vontade de ajudar vocês. E às vezes você assiste vídeo, muito vídeo dos grandes gurus, né. E esses vídeos, na verdade, tu fica ali às vezes meia hora vendo um vídeo, o cara botando um monte de gatilho mental em cima de vocês. E, na verdade, ele não entrega nada. Tá vendo? Aqui a competição é maior do que o interesse. Tá entendendo? Lembra o que eu tava falando? Então, assim, tem mais gente disputando espaço do que o voo de pesquisa em si. Então, isso aqui não é interessante não. Vamos tirar porque... Ó, o volume de pesquisa é zero. E tem uma competição maior do que a pesquisa. Então, vamos tirar isso aqui também. Vídeos, como editar. Processamento concluído, publicar. Então, agora vem outra parte. Você vai aqui, ó. Você vai propagar, tá? Isso aqui não vou fazer aqui não. Eu aconselho fortemente que você faça isso. Tá? Primeiro confere o vídeo antes de propagar. Ver se tá tudo certinho. Deixa eu voltar aqui, ó. Voltar pra edição. Mas isso aqui é algo que ajuda muito, tá? Web 2.0. Você vai postar no blog. Você vai postar no Twitter. Você vai propagar seu vídeo. Quanto mais propagar, maior a chance, se você já tiver as redes construídas, se não tiver, vai construindo. E quando você, assim que lançar um vídeo, mais pessoas vejam. E quando as pessoas veem nas primeiras 48 horas, a chance do seu vídeo dar um crescimento rápido é maior. Entendeu? Então, vamos ver aqui, ó. Vídeos. Ah, olha só que interessante. De 28, ele foi pra 46. Por quê? Porque entraram outros elementos. Que foi o próprio vídeo. A Thumbnail publicou. E aqui aparece uma lista. Depois pra você ver, ó. O que ele vai indicando que você não fez, você podia fazer. Botar uma tela final, botar um cartão, compartilhar no Twitter, compartilhar no Facebook com menos uma curtida. Responder um comentário. Isso aí, gente. É a coisa que você vai fazer aí. Pô, eu já não... Acho que você já tem que ir depois que o vídeo ficou pronto. Aí você vai no Face, você vai no Twitter, você vai em outros lugares e vai propagando ele. Se puder dar um like, se puder dar... E ir colocando é melhor. Aqui é uma coisa que ajuda também. Isso aqui ninguém me ensinou. Aprendi sozinho. Tá? Os cards. Os cards são as indicações, as chamadas que aparecem durante o vídeo. Então você vem aqui, ó. Adiciona um card. Você pode indicar um vídeo, uma playlist. Pode indicar um outro canal. Ó, vou indicar esse outro vídeo aqui do Cantada que é mais completo. Olha essa cara aqui, que delícia aqui, ó. Tá, esse aqui já foi. Vou voltar pro YouTube. Ainda bem que tem a Thumbnail. E o card já foi e tela final. Até no final, o que? Quando você vai terminar o vídeo, ele pode terminar aí pra indicar outra pessoa. Ou você pode criar ferramentas pra reter a pessoa no seu canal. Então como é que eu faço isso? Você vai criar aqui, ó. E aqui indicar outro vídeo. Qual outro vídeo? O outro do Cantada é mais completo. Aí eu arrasto pra cá. Eu vou criar mais um aqui, uma playlist. Que eu sempre coloco, que é o curso grátis. Inclusive, se você não fez, vale a primeira aula do curso grátis. A segunda aula tá pra sair já, já tá pronto, só tem que editar. Entendeu? Pode botar até quatro elementos aqui. Salvou. Às vezes ele demora pra dar refresh. Quarenta e seis. Então, vou voltar pro canal. Quando você vê um desse aí em setenta, normalmente já tá, o cara fez tudo que podia fazer. Mas às vezes você, depois que você fez e lançou o vídeo, o vídeo bateu um milhão de visualizações. Aí eu já vi, acho que o máximo que eu já vi foi de noventa. Um vídeo que, um vídeo que, era um vídeo muito visualizado. Ou seja, a pessoa preparou, fez tudo. Então tá aqui o vídeo. Cadê a thumbnail? Se você não tá conseguindo botar a miniatura, né, botar thumbnail no seu canal, é que seu canal não foi validado ainda. Então tem que dar o número de telefone. Tem uma, tem aqui, normalmente ali, ó, tem uma interrogaçãozinha do lado. É, validar a sua conta do seu canal. Pronto. Será que vai, ah, agora ficou verdinho, tava amarelo. Cinquenta e tempo, tá vendo? Thumbnail aí já valeu cinco pontos, cinco pontos, dois pontos, sei lá. Não vi. Ó. Então agora, cinco palavras-chave na contagem, dois pontos, cinco, mas tá tudo aqui. Tá aqui, ó, como empreender online. Parece que classificou a minha, mas tá ótimo, classificou. Deixa eu só fazer um teste. Como editar vídeos no YouTube. Vídeos, como editar. E se vai classificar. Você pode clicar aqui, depois que você já fez. Como editar. Tem uma coisa legal, quando você clica aqui, ó, ele tira. Quer ver se eu clicar? Não, não vou mexer ali, não. Se você quiser aqui botar acento, você pode testar. Então é isso, gente. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber sempre que eu postar um vídeo. Tô postando um vídeo praticamente um dia sim, um dia não. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário. É muito bom deixar um comentário pra me falar o que que você tá gostando do canal. O que que eu posso melhorar, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.